A nossa constante preocupação com a segurança do paciente no ambiente cirúrgico incentivou a criação do checklist de verificação de segurança perioperatória. O objetivo é tornar as intervenções cirúrgicas mais seguras. A aplicação do checklist possibilita uma conferência prévia dos procedimentos cirúrgicos, contemplando três momentos. Antes do início da anestesia, uma pausa, time out, imediatamente antes do início da cirurgia e antes da saída do paciente da sala operatória. No Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o processo de segurança do paciente cirúrgico inicia-se no agendamento de cirurgias. Neste momento, alguns dados são solicitados, como o nome completo do paciente, data de nascimento, cirurgia proposta e lateralidade, quando aplicável, materiais especiais, próteses, órteses, medicamentos e equipamentos a serem utilizados, bem como demais itens inerentes ao procedimento. Simone, boa tarde. É o Eder do Centro Cirúrgico. Tudo bem? Pode confirmar para mim, por gentileza, que o termo cirúrgico e o anestésico, e a ficha de avaliação anestésica, estão preenchidos e assinados, por gentileza? Ok. Pode confirmar para mim, por gentileza, se a demarcação de lateralidade também foi realizada? Tá ok. Obrigado. A gente vai solicitar o paciente. A gente vai solicitar o paciente. O agente de transporte checa os dados do paciente junto à equipe de enfermagem. Com licença. Dona Aline, boa tarde. Eu me chamo Eliton, faço parte da equipe do Centro Cirúrgico, eu vim buscá-la para seu procedimento. Dona Aline, com licença. Preciso verificar sua pulseira de identificação para sua segurança. Agora, eu vou verificar se está demarcada a lateralidade de maneira correta. Tá tudo ok. Após checagem de segurança no quarto, o paciente é encaminhado para o centro cirúrgico. Enquanto isso, a equipe de enfermagem realiza o checklist da sala cirúrgica. Boa tarde, doutora Migueli, sou Fabiana, sou circulante da sala. Gostaria de confirmar se seus medicamentos estão ok. Estão todos ok, estão todos em sala. Os equipamentos estão funcionando? Estão funcionando, já testei todos. Precisa de mais algum item? Não, obrigada. Boa tarde, doutora, sou Fabiana, sou circulante da sala. Gostaria de confirmar se os materiais, os equipamentos estão todos ok. Ok, os equipamentos estão ok, os materiais estão separados aqui, eu já vi o que eu vou utilizar, tá? Então tudo ok. Serão utilizados dispositivos implantáveis? Sim, vão ser usados, sim. Dois parafusos, já separei aqui o material que eu vou usar e separado também pelo tamanho, tá bom? Para o procedimento. Ok, doutor, obrigada. Boa tarde, doutora Aline. Meu nome é Fabiana, sou da equipe de enfermagem, vou ficar aqui nos cuidados com a senhora durante a cirurgia. Com licença, vou pedir para conferir a pulseirinha para a segurança da senhora. Com o paciente na sala, é realizada a checagem da identificação. Vou pedir licença para conferir a demarcação no pé, tá bom? E lateralidade cirúrgica. O processo de time-out é realizado imediatamente antes da incisão cirúrgica. Senhores, por gentileza, vamos realizar o time-out? Sim. Paciente Aline Castilho, nascida em 24 de 4 de 80, 35 anos, cirurgia proposta. É um tratamento cirúrgico de Alex Valgus, à direita. Os senhores confirmam? Sim, confirmo. Sim. Confirmo. Doutora Roseli, administrado antibiótico? Sim, se aproxima 1,5 grama às 16h30. Reforçando, a paciente nega alergias. A equipe de enfermagem só oferece a caneta do bisturi elétrico e lâmina fria do bisturi após a finalização do time-out. Antes do paciente sair da sala cirúrgica, a equipe de enfermagem e a equipe cirúrgica realizarão a conferência de gases, compressas e agulhas. Na sequência, são conferidos. Procedimentos realizados, necessidade de encaminhamento de peças para anatomia patológica, demais exames laboratoriais e registros em prontuários. Com o término da cirurgia, o paciente é encaminhado para a sala de recuperação pós-anestésica para a continuidade dos cuidados. Com o término da cirurgia, a equipe de enfermagem e a equipe de enfermagem e a equipe de enfermagem e a equipe de enfermagem. Com o término da cirurgia, a equipe de enfermagem e 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 a equipe de enfermagem.